Com fé! Com fé! Com fé! Com fé, doutor! A doer! A doer! Com fé, doutor! Com fé, doutor! Luto! Luto é sino! Moe, doutor, mata! E é, doutor, pedela! Campe, mata! Se liga, que se liga! Fatozzi, querulu! Doutor, ele, ele, o sino! Cicatu, que é barro! Luto é sino! Luto é sino! Vata, vata! Sincero é sino! A doer! 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 O que é o que é o que é o que é o que é?